Falei, guys, beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, essa partida aqui, velho, eu joguei com dois molequinhos aí que eu caí no squad random ali. O Black e o Ninja, sim, são esses os nicks deles. Uma partidinha de live aí que eu tirei, inclusive faço live na Twitch aí de segunda a sexta, mais ou menos 8 horas da noite eu tô ao vivo já. Eu peço desculpas aí se vocês notarem o áudio ficando mais alto e mais baixo com o passar do vídeo. Mas é porque, como foi de live aí a gravação, eu não sei como funcionam as gravações das lives ainda. Acabou que o áudio deles ficou baixo e o meu ficou muito alto. Aí eu tive que ficar alternando ali na edição, abaixando o meu e aumentando o deles, entendeu? Então, mas é isso, bora lá pro vídeo. Me siga no Instagram, tá aqui na descrição, só pra não esquecer aqui, né? Mas é isso, só isso mesmo, vamos lá pro vídeo. O que você acha do canal intenso, parceiro? Mano, tu tem meu respeito total. Te amo, velho. Mano, o que que tá acontecendo? Não, mano, não sei nem o que falar, velho. Eu te amo. Mas você não faz, tá perdendo. Eu só assisto pra ver o que que ele faz de clickbait. Mano, cala! Você viu? Quem é o verdadeiro intenso? Já. Pelo menos isso não é clickbait. Mano, aonde você viu que ele faz clickbait, velho? Ah, muitas vezes. Tem canal no YouTube? Não, mano. Eu já vi o teu vídeo. Gente, eu tenho a impressão que ninguém caiu aqui em todos. Ué, a gente caiu, cê idiota? Não, mas ninguém. Ah, tá. Agora você explicou. Não, caiu sim. Eu tô ouvindo. Aí fodeu. Ferrou. Desculpa. Boca suja. Caiu ou não caiu? Meu Deus. Mazei. Nice, mano. Ó, tem shieldinho aqui pro mano aí que tá sem shieldinho. Mano. Mano? Eu pensava que tem um canal no YouTube chamado Alpedro. Não tenho não, mano. Tem um canal com esse nome? Vou ter que trocar então meu nick. Tem. Eu não sei se é Alpedro, mas o nick dele é Alpedro. Ah, entendi. Spike é igual o meu. Mano, não sei qual é o nome do cara que acho que o Intenso fez clickbait aí, velho. Vou botar teu nome num quadro aqui. Eita. É o Black. É o Black, beleza. Mas não é o Blackouts não, né? O que que cê acha do Blackouts? Um verdadeiro cara, só que o Ninja e o do... Blackouts eu acho que ele não é hacker. Sinceramente. Pô, mano, mas aonde cê viu isso, velho? Aonde cê viu que ele é hacker, pô? Tava dizendo que ele era hacker. Quem disse isso? Ahn, deixa eu me lembrar... Não, canal de notícias. Esse é um bug lá que... Apareceu o cara vermelho daqui. Tá vendo que ele não tá usando aquela mira térmica. Pô, mano. Sei lá, eu acho que ele não é hacker também não, mano. Ele joga bem. Ué, guys. Só acho que essa live vai ficar salva, porque esse aqui vai pro canal. Sério, eu tenho que ver o YouTube pra ver se... O Nick é igual mesmo, igual o dele. Sério, velho. Sacanagem. Ah, mas tem uma coisa, tem uma coisa. Tu pode se confundir com o cara do YouTube, ele é um pouco famoso. Aí, tu ainda... Aí tu ainda diz que tá famoso. É, ué. Pronto, sou eu. Sou eu, sou ele, velho. Agora eu sou... Mano, eu vou falar pra todo mundo que eu sou ele, velho. É, tá famoso. Aí, pronto. Eu já lutei. Já lutei? Beleza, mano. O cara lutei. Eu peguei 200 madeiras e uma treva aqui. Uma pump azul também. Só tem que ver se ele... Ô, gente, eu consegui bugar. Olha pra mim, eu tô atravessando a parede. Mano, você tá usando o hack do blackout. Eu consegui bugar, eu tô atravessando a parede. Tô achando que você tá com o hack do blackout, parceiro. Não, não é hack. O ninja também teve isso. Bom, o ninja também é hack. Mas o... Só que a época que... Quebrei total. Não, não. E ficou que era um bug. É, ele viu o meu vídeo. É, eu vou pegando por uma parede e eu atravesso ela. Mano, eu tô vendo, velho. Que bugado, velho. Tu tá com o hack, mano. Tipo, o que que tu acha do blackout? Eu acho que ele não é hack. Eu nem perguntei sobre hack, tá ligado? Ele só falou. Ah, não. Acho que o Pedro vai morrer. Ah, morri. Vai pro Pedro. Vai pro Pedro. Morreu? Não, morreu não. Pelo menos a gente tá com o shield cheio. Exato. É o squad mais forte desse jogo. Você. Matei. Ah, cadê o avião? Cadê o avião? Tá aqui na frente. Ô, Pedro. Fala. Pega esses balões pra gente ir mais rápido. Não quero não, amigão. Não quero não. Tô de boa. Come a maçã aqui, ó. Você fica na liderança, eu não sou um bom líder. Ô, ninja, sai do avião, chama muita tensão. Ó, eu vou ser o líder. Fica olhando pra todos. Ah, dos que eu fico olhando pra todos. Sai do avião, que chama muita tensão. Tá bom. Isso é porque ele não era o líder. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Não fica com picareta na mão que dizem que... Não, então eu vou andar assim mesmo, porque eu sou. Me ajuda a chegar a 200 inscritos depois. Ah, tem o teu canal no YouTube. Pelo menos isso tu tem, né? Tem, tem, tem. Mas é o Pedro também o nome, velho. Não é o nome. Por quê? Tem um cara chamado Pedro no YouTube? Tem. Ah, mano. É o Pedro é o Mundo que tu tem quase 200 mil inscritos, né? Sério, mano? Ah, velho. Tô bolado. Ele roubou meu nome, certeza. Só eu se chamo Pedro no esse mundo. Ele é carioca? Não, ele nem falou palavrão ainda, tá maluco. Caramba, minha comida favorita. Com todo respeito, hein? Ah, mano, aí sim. É qual? É, eu sou de outro... De outra cidade, então tem um... Tem uma comida que é só daqui, que é açaí. Eu gosto muito. Açaí tem no meu país. Não, mas o meu é tipo açaí líquido. Uma líquida do meu. Açaí tem no meu país. É, muito bom. Muito bom. Essa é a melhor conversa do mundo. Tô vendo o pessoal. Eu tô com o padejo, vai. Vamos rushar ou não? Vamos ficar mais safe, né? É, vamos. Vamos tentar ganhar, pô. Caralho. Ó, tem a gente mais seis. Dá pra ganhar de boa. Só não fica parado que a gente ganha. Tem a gente mais seis, só, velho. A gente mais seis? Exato. Cês já ganharam alguma? Cês já ganharam alguma? Eu já, uma solo versus squad. Caralho, solo versus squad? O moleque ganhou... Ó, tem a gente mais quatro agora. Tem a gente e um esquadrão. Exato. Meu Deus, esse moleque não para de tirar e me dá susto, velho. Toda hora ele dá um tiro, eu tomo um susto, mano. Impressionante. Eita, gente. Da onde esse tiro? Deitei um. É ali do SE, mano. Dei 150 no outro. Mano, já é essa partida. Já ganhei uma solo versus squad. Agora eu vou ganhar uma de paz. Eu pensei de bala de rocket, aí eu dou tiro. Pra você. Calma aí, parceirinho. Mano. Tô tão nervoso pra ganhar o jogo pros moleque. Que eu vou acabar perdendo. Ajuda aí, cara. Ajuda. Boa, mano. Só tem a gente mais um. Salva ele, salva ele. Olha, olha. Olha aqui demais. Abre aqui, gente. Abre aqui. Calma, mano. Vou te salvar, calma. Ajuda, gente. Moleque tá full stressado. Tem mais um, cara. É de avião. O cara tá de avião. Calma, calma. Calma. Boa, time. Ó, mano. Essa aqui vai lá pro YouTube, hein. Lá pro Opedro, mano. Sou eu mesmo, pô. É sério. Eu não tô dizendo. Posso postar no YouTube, gente? Posso postar? Beleza. Boa, meu também tá. Moleque tá em choque. Valeu, gente. É, salve pra vocês dois lá no vídeo, mano. Valeu.